Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Vamos para alguns destaques da nossa cidade. A partir desta segunda-feira, as linhas de ônibus que trafegam no conjunto Manoa em direção ao Terminal 3 serão desviadas por conta do avanço das obras no Complexo Viário na Avenida Max Teixeira. E após três meses sem realização, por conta da Covid-19, a feirinha de Eduardo Ribeiro reabriu com o apoio da Prefeitura de Manaus, todos os mais de 250 artesões receberam público seguindo as medidas de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus. E hoje volta a vigorar a exclusividade de tráfego para transporte coletivo e veículos autorizados na faixa exclusiva à esquerda da Avenida Constantino Neri, conhecida como a Faixa Azul, que prioriza as viagens dos coletivos e garantem mais agilidade e conforto para milhares de usuários do sistema. Se você quer saber mais detalhes de cada assunto, basta clicar nos links disponíveis abaixo. Eu sou Haline Pontes, do Portal Norte de Notícias. Eu sou Haline Pontes, do Portal Norte de Notícias, do Portal Norte de Notícias. Eu sou Haline Pontes, do Portal Norte de Notícias.